Oi pessoal, estou trazendo aqui a parte 2 do vídeo anterior, o vídeo anterior a esse que é como deixar o seu desenho uniforme, como tirar foto de um desenho e deixar mais ou menos assim, é o vídeo anterior a esse, então só ir lá e vou deixar aqui também o link dele na descrição do vídeo. Então, depois que você fizer todo o processo do primeiro vídeo, que é esse que depois você vai duplicar e extrair desenho para ficar mais ou menos assim, você baixa a opacidade, aí uma coisa legal que eu vou fazer agora, que eu gosto muito, aí eu venho aqui em filtro e está mais ou menos por aqui no começo, isso aqui ó, mudar a cor de desenho, eu escolho esse vinho, vinho assim e aperto em ok, aí o desenho fica com esse efeito aqui marrom, não fica aquele efeito preto, totalmente preto, entendeu? Não gosto muito Olha, só unir e está pronto para pintar Eu vou começar a pintar esse desenho do... Ai, deixa eu desligar o wi-fi aqui Esse desenho aqui, esse desenho aqui é do Guto, vou deixar aqui o Instagram dele, esse desenho não, essa foto que eu me inspirei Vou deixar aqui o Instagram dele aqui na descrição também, tem fotos maravilhosas das bonecas das princesas Disney E esse desenho foi inspirado nessa foto aqui que ele tirou, tá bom? Vou deixar aqui na descrição O Instagram para vocês verem e seguir ele e tudo mais Ai, aqui tá bom Vou deixar lá em cima Porque essa camada aqui só vai ser como referência para eu pintar o desenho Agora como eu faço para pintar? Eu vou deixar aqui uma camada acima do desenho Venho aqui em normal E coloco em linear No escurecer, linear Lembrando que também tenho esse aqui do clarear Mas não, é do escurecer Cuidado para não confundir aí Tá bom? Aí o que eu faço agora? Eu simplesmente começo a pintar Escolho um pincel Eu gosto desse segundo aqui Para fazer a base, a cor base E simplesmente eu vou escolher a cor da pele E começo a pintar Deixa eu tirar aqui o estabilizador Porque eu não gosto de estabilizador na primeira camada Que eu vou fazer E simplesmente começo a pintar, gente Essa função aqui linear não deixa cobrir O preto Ou seja, as cores escuras Ficam mais escuras ainda E desse efeito Bem legal Tem gente que falou comigo Perguntou por que eu não faço Simplesmente o extraio e desenho E pinto por baixo da linha Eu acho que não fica o mesmo efeito Tá legal? E também eu me acostumei assim Eu amo pintar assim Eu acho que se Colocar só as linhas Não fica nesse efeito Esse efeito Não sei, não sei explicar, gente Mas enfim Eu vou pintar aqui toda a pele Pode borrar mesmo nessa primeira parte Que depois eu só vim com a borracha Tá bom? Aí depois eu vou ensinar vocês Como fazer a luz e a sombra Como eu faço a luz e a sombra Dos meus desenhos Também uma coisa Que você pode ver aqui Tá vendo essa cor aqui? É a mesma que eu tô Passando aqui Não, no desenho Mas vocês podem ver Que ela tá mais escura Esse modo de camada Faz isso mesmo Então Pra você ter um tour de pele Claro assim Esse eu tô usando aqui Nela um moreno Cor morena Uma cor morena Você vai ter que deixar Bem clara a cor Pra que Quando for pintar Não fique muito escuro Porque se eu for usar A cor real da boneca Vai ficar mais escuro Que o certo Então sempre tente usar Cores mais claras Que Que o desenho Normalmente tem Tá vendo? Aí depois Eu Como não tem muitos Detalhes assim Não detalhes Cores Que é só amarelo A cor do cabelo E as rosas Eu vou fazer A roupa agora Na mesma camada Da pele Mas se você quiser Deixar mais Mais organizado Bem dizer assim Pode fazer em outra camada É só criar uma nova camada E deixar Nesse aqui Só que a diferença É que se você for pintar Vai ficar mais escuro Tá vendo? Então se você quiser Criar uma nova camada Você vai ter que apagar Primeiro O que você fez Anteriormente Que era Que a pele dela Eu não posso deixar Com esses erros Tá bom? Aí Como eu não gosto De ficar apagando Eu faço tudo Na mesma camada Tá vendo? Aí eu vou pintar Agora Tudo Vou pintar O vestido As rosas E esse livro Com as folhas Tudo na mesma camada Eu só vou pintar Em outra camada O cabelo Porque o cabelo Eu coloco mais camadas De sombras Que o normal Pra dar um efeito Mais legal Se eu coloco Tipo Três camadas De sombra Na pele Eu coloco Quatro a cinco No cabelo Tá entendendo? Por isso que eu gosto De só pintar o cabelo Em outra camada Tá certo? Vou dar uma pausa aqui E vou voltar Já quando tiver terminado Pro vídeo Não ficar muito longo Tá bom? Pessoal Aí depois Já tiver pintado Quase tudo Você vai Pintar também O rosto dela As cores Tipo Já vai colocando Tudo certinho Não precisa fazer Isso por último Porque A sombra Que você vai usar Vai ser a mesma Pra todo desenho Eu vou ensinar Isso a vocês Como usar Uma única cor De sombra No desenho Todo Sem precisar Tá mudando Eu já ensinei Isso aqui Mas eu não me lembro Se funciona É um pouco mais escuro O batom dela Eu não me lembro Se funciona Assim Nesse estilo De desenho Foi nesse estilo Assim De desenho Mesmo Que eu ensinei Eu não sei Eu não lembro Do vídeo De pessoal Desculpa Mas eu vou ensinar Nesse aqui também Porque fica mais recente Tá bom? Aí pode vir aqui Com os olhinhos dela Com os olhos Os olhos castanhos Ai gente Eu lembro Minha primeira vez Que eu assisti A Bela Foi na sessão Da Da noite Não sei Não lembro Como era que se chamava Mas passou de noite Na Globo Eu nunca tinha assistido A Bela e a Félia Eu me apaixonei Antes disso Minha desenha preferida Era a Ariel Porque Eu locava filmes Sim gente Eu fui do tempo De locar filme Em locadoras E eu locava muito O desenho da Ariel E eu nunca Gente eu não sei Esse daqui Que tá também aqui Aqui ó Tem vários dele Eu esfumo assim No olho Faz aquele efeito De maquiagem Esfumada De blogueirinha E também Faço O rosado Das bochechas Assim E assim E eu também gosto De fazer esse mesmo rosado No cotovelo No outro Que eu acho Que dá um efeito Bem legal E depois Eu deixo a cor Um pouquinho Mais vermelha Escura Pra fazer Esse efeito Aqui no nariz Tá muito escuro Assim Que dá um destaque No nariz Eu acho lindo Pronto Aí depois 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 de vocês Fizerem isso Você vai o que Agora Você vai apagar Tudo que você borrou Assim com a borracha Mesmo Eu gosto De usar Essa borracha Aqui Essa daqui Aí depois Você apagar Tudo Você vai pintar O cabelo Tá bom Aí eu vou apagar E vou pintar E vou pintar o cabelo Em outra camada Como eu falei Aqui está Eu já apaguei Todas as falhas Que tinha E agora Criei uma nova camada E deixei também Linear Ai gente Eu não sei se é assim Que se pronuncia Esses nomes Porque já me falaram Que eu falo o nome do Ibs Errado Que não sei o que Ai gente Eu não sei nada de inglês Então eu falo como eu leio Então não dá pra falar Então não dá pra falar Não falou que é Não é X É Hexa Não sei o que E despite Não sei Eu não lembro Ai Jesus Enfim Me perdoe Aí pro cabelo Eu vou usar Essa caneta aqui Porque ela tem Essa ponta assim Meio clarinha Eu acho que fica Perfeito Pra quando Vou fazer os fios Pra essas partezinhas aqui Que fica pra fora Do cabelo Que eu faço Fica esse efeito Assim Bem Distorcido Eu acho que fica legal E também Liguei o estabilizador Pra as linhas Ficarem mais retas Sim gente E isso aqui Funciona pra você Deixar seu traço reto Pra não ficar tremido Olha Tá vendo Ele conserta Tá muito tremido Ele conserta O máximo que ele pode Tá vendo Eu deixo normalmente No dois E no três E agora Eu vou Fazer o cabelo Pintar todo O cabelo É trabalhoso Mas é o único Jeito De pessoal Eu não sugiro Usar o Contagotas Porque como é um Desenho no papel Normalmente Que você faz Aí não funciona Muito bem O contagotas Eu uso raramente Quando tem um espaço Muito grande Sem muitos detalhes Se tem muito Esses risquinhos Assim Aí eu uso Mas é raramente Mas é raramente mesmo E gente Eu tô usando Também Ao contrário Dos outros vídeos Que eu fiz No No Sei lá Que era com o dedo Fazer tudo com o dedo Eu estou Eu estou com Uma Digamos que Caneta Toche Que carrega É uma caneta Que eu comprei Se vocês quiserem Que eu fale Sobre ela Em um vídeo Tipo onde comprar Como é que ela Funciona Eu posso fazer Essa caneta Aqui é muito boa Tipo eu estou Fazendo tudo Com ela Agora Tá vendo Posso fazer Porque eu não sabia Da existência Dessa caneta Foi um vídeo Aleatório Que eu vi Na Na internet Nos Youtubes Aí eu vi Eu tava Pistando sobre Tablet Aí uma menina Tava mostrando Tablet dela Brasileira E ela mostrou Essa caneta Eu fiquei Nossa Como eu não sabia Disso Eu fui pesquisar Sobre a caneta E acabei Comprando Na pura Tipo Na descrição Dela Fala que Ela é universal Ou seja Ela funciona Em qualquer Aparelho Digamos que Via bluetooth Só que Eu não precisei Ligar o bluetooth Pra que ela Conectasse No meu Eu só Simplesmente Apertei o botão Da caneta Que ela Já veio carregada E ele já Funcionou No meu celular Normalmente Ou seja Muito boa Eu me surpreendi No começo Foi difícil Me acostumar Com ela Mas agora Estou praticamente Uma profissional Então Então se vocês Quiseram Que eu faço Um vídeo Falando Sobre ela Eu faço Tá bom Na descrição Dela Fala que Ela funciona Em ipad Windows E android Ipad Não É iOS Eu não sei Se funciona Nos ipads Mais novos Mas se você Tem um ipad De última geração Com certeza Você tem condições Pra comprar um ipopensil Então Se eu vou fazer Aqui É porque Você tem Normalmente Normalmente Não tem Um Um ipad Novo Então acho Que ela Funciona Normalmente Nos ipads Mais antigos Eu não sei Eu tenho Uma amiga No instagram Que ela Perguntou Sobre essa caneta Eu falei Tudo dela E ela Viu um vídeo E uns comentários Que não funcionava No tipo Do ipad Não Do tablet Dela Ela ficou Super triste Eu falei Não dá pra saber Se não testar Aí eu disse Comprar na sorte Só assim Pra saber Porque Pelo que fala Dessa caneta Ela é universal Ela funciona Praticamente Em tudo Aí ela Pesquisou E encontrou Uma Não sei se encontrou Ela tinha Uma amiga Que tinha Essa mesma caneta E pediu E emprestado Pra ver Se funciona No tablet Dela E funcionou Ela amou Ela vai comprar Uma pra ela Agora Não sei se já Comprou Ou seja Maravilha O tablet Dela Parece Cara Da Samsung Tabiá Uma coisa Assim Então é isso Agora Agora é a parte Que você vai fazer A sombra E a iluminação Do desenho Primeiro eu começo Com a sombra Aí o que eu faço Eu crio uma nova camada Aperto em cortando Pra deixar Pra deixar fixo Tudo que eu fizer Nos riscos Da camada Abaixo Eu já ensinei aqui Pra que serve Essa função Como é que ela serve E depois Eu venho aqui Em normal E deixo a camada Também em linear Tá bom Aí feito isso Eu diminuo A opacidade E Começa a fazer A sombra Eu escolho Uma cor Qualquer Tipo Pode ser a cor Que você quiser Que eu já vou ensinar Isso a vocês E começa a fazer A sombra Tipo Não é esse pincel Que eu uso Pra fazer Eu uso esse aqui Que deve estar Por aqui É só você ver Cadê Olha ele aqui É só você ver O nome aqui Da caneta E procurar Aqui Tá bom Eu já fecho salvo Pra ficar mais fácil Eu uso esse pincel Pra fazer Toda a base Do desenho Aí eu vou diminuir A opacidade Também E começo a fazer A sombra A sombra Aí Aí essa sombra aqui Está um pouco Amarela demais Tá vendo? Aí o que eu faço Pra Tipo Ter um tom certo Eu venho Em filtro E mudar E mudar a cor Do desenho E simplesmente Vejo aqui A cor Que fica Mais legal Tonalidade Tipo Eu acho que assim Ficou uma sombra Legal É um Pet ok Deixo Deixo a camada Em normal De novo E tiro Essa função Deixo a opacidade No máximo Vem aqui No conta gotas Aperto Na cor Que eu usei E sal Deixo aqui Salvo Aí eu faço O mesmo processo Linear Copando E o filtro Baixo Essa é a primeira Camada De sombra Então não precisa Ser muito escura Aí você vai fazer A sombra Do desenho Todinho Tá vendo? Que deixa Uma sombra Legal Como A roupa Dela é toda Amarela E de certa forma É um pouco Próximo Ao bege Da pele Talvez Essa função Não possa funcionar Em todos Os tipos De cores Aí o que você Vai fazer Você Tem esse cinza Aqui Esse cinza Esse Marrom Bege E esse Mais begezinho São as cores Que eu normalmente Uso pra sombra De tudo Um deles Deve funcionar Em todas as cores Tipo esse Eu lembro que eu fiz Um desenho Todinho Com esse cinza Aqui Com essa mesma Técnica Aí o que você Vai fazer É a sombra Essa sombra Por ser um pouco Mais clara Que o normal Você pode Pegar um espaço Grande Do desenho Sem medo Você diminui Bem a opacidade Tipo Eu tô pegando Um espaço Muito grande Do desenho Tá vendo? Eu não tô Só Tipo Num cantinho Assim Porque essa É a sombra Mais clarinha Que você Vai usar Então Pode usar Sem medo Ai Como eu faço Sombra e iluminação Qual lado Colocar? Bem Normalmente Você escolhe Um lado Da sombra Tipo Um lado Da sombra E um lado Da luz Só que Eu não vou Muito Por esse Por essa Regrinha Por quê? Porque eu normalmente Imagino a sombra Em cima A sombra Não A luz Em cima Dela Então A sombra Vai ficar Por todos Os lados E onde Não pega Iluminação Eu pinto Tudo E onde Eu sei Que Vai ficar Uma sombra Legal Pra uma luz Que tá Em cima Dela Eu faço O contorno O contorno Da sombra Mas já tem Um vídeo Aqui no canal De como fazer Sombra E luz Então Se você quiser Seguir a regra Exatamente Não tem Muita noção De luz E sombra Porque aqui Eu já tenho Uma noção De luz E sombra Porque eu já Fiz muito Desenho Na minha vida Já estudei Muito E me sinto Confiante Fazendo a sombra Sem seguir Exatamente Uma regra Tá bom? Aí A primeira Camada De sombra Está pronta É o que você vai fazer Você vai unir A camada Criar um novo Layer E vai fazer O mesmo processo Você vai fazer Esse processo Quantas vezes Desejar Vai depender De você Eu normalmente Faço De 3 A 4 Normalmente 3 Como essa sombra Está muito avermelhada Com certeza A próxima sombra Eu vou tentar Deixar ela Mais escura Ou seja Eu vou tentar Usar Um marronzinho Vou escurecer mais E assim Vai gente Aqui eu estou usando Um espaço menor Tá vendo? Porque é uma sombra Mais escura Que a outra Então o espaço Que normalmente Eu uso É menor Eu não posso Colocar Exatamente Onde eu coloquei A outra Essa aqui É uma sombra Mais concentrada Uma sombra Mais detalhista Então você vai ter Que tomar um pouco Mais de cuidado Eu coloco bem Nas linhas Para dar um efeito Sombra Onde tem linha Eu vou colocando Como vocês podem ver Pronto Eu terminei aqui A segunda Camada De sombra Vou unir Fazer o mesmo Processo E vou colocar Aqui uma cor Mais escura Porque era uma sombra Agora mais escura Só mover um pouquinho Para o lado Quero mais escura Ainda Está bom Agora a última parte Aqui eu não vejo Necessidade de colocar Mais outra camada De sombra Essa sombra É a mais detalhista Ou seja Você vai colocar Naqueles lugares Pequenos Pequenos Onde não vai bater Luz mesmo Fazer a sombra Assim do fio Do cabelo Caindo A sombra Aqui do dedo Essa é a sombra Detalhista Gente Então você vai colocar Para dar Mesmo aquele destaque Para você mostrar Que tem Uma Profundidade Ali Naquele lugar Parece que esse vídeo Está ficando Um pouco longo Mas ao contrário Dos outros Eu estou tentando Para explicar O máximo Que eu consigo Tá bom Então o vídeo Eu acho que vai ficar longo Eu acho Não Tenho certeza Mas enfim De jeito que gosta Eu vou deixar Aqui a sombra Também A sombra Dos lábios Dos tentos Sombra aqui do lado Baixo do nariz Que é a sombra Detalhista Pode ver Que já dá uma diferença Sem a sombra Detalhista E com a sombra Detalhista Está vendo Que dá uma diferença Agora É só unir De novo E o que você vai fazer Agora Você vai colocar Os detalhes De cor Que falta Tipo A maquiagem dela É um pouco amarelada Aqui Essa é a hora De você dar Os últimos detalhes Está vendo Aqui a sombra Do batom Eu quero colocar Uma sombra Mais escura Aqui As pontinhas Dos lábios Aqui Delisória Da maquiagem Vai depender De você Se você Se você achar Que já está legal Você não precisa Fazer isso Tá bom E eu vou colocar Também um pouco Mais de blush Blush Vermelho Que eu acho Que está Clarinho Escurecer mais Escurecer não Colocar mais cor E pronto Tá perfeito Agora Aí o que eu vou fazer Agora Eu vou Colocar Iluminação Na pele Dela E no vestido Aí eu criei Uma nova camada Cortando Em vez de colocar Em linear Você vai colocar Em adicionar Que essa Função Dá um efeito De brilho Está vendo Essa função É para dar brilho Aí você Aqui com Esse pincel Você vai dar Você vai deixar No branco Você vai dar Leve de passada Opa Está muito claro Você vai diminuir A opacidade A camada Leve de passada Assim No desenho Bem de leve mesmo Tá vendo Não deu quase Efeito nenhum Olha Aí quando você Acher que está bom Você vai unir E vai fazer O mesmo processo Agora Você vai vir com Esse pincel Vai diminuir Bem a camada Agora diminui Bem mesmo E vai fazer A iluminação Dos detalhes Onde você achar Onde normalmente Você coloca A iluminação Do seu desenho Nessa parte Eu realmente Escolhi um lado Tipo Eu escolhi Esse lado aqui Então Eu vou tentar Colocar o máximo De iluminação Desse lado Desse lado Está vendo Isso muito na pele É como se uma iluminação Mais forte Estivesse vindo Desse lado Você pode colocar Também uma cor colorida Tipo Colocar um azul Fica um efeito Bem legal Também Mas eu vou colocar Esse 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 branco Nele Que combina Com tudo Também dá uma iluminação Aqui na maquiagem Dela No batom E dá leves Espaçadas No vestido Vai dar esse efeito Iluminação Aqui também Onde você achar Que vai Que fica Bom A iluminação Você coloca Tá bom? Isso vai depender Também do seu estilo De desenho Aí agora O que você vai ver? Se você achar Que está muito Tipo Muito Reto O traço Você vai vir aqui Emborrar E vai borrar As pontas Pra deixar Uniforme Tá vendo? Tem que dar uma diferença Vai deixar Bem uniforme Os traços Coloca Quando achar legal Pra querer Quando você quiser Vai dar aquela suavizada E pronto Colocar mais aqui E agora Só unir Agora Eu vou fazer O brilho Tipo Ela é toda Brilhosa Eu vou vir Com o brilho Da roupa Eu vou deixar Uma camada Aqui acima De tudo E vou Na camada Do desenho Que estou pintando Apertar Nesse três pontinhos E selecionar A opacidade Toda Está selecionada Aí como dá pra ver Aqui O brilho Da roupa Dela É esses pontinhos Bem simples Então eu não vou Colocar Um efeito De brilho Pesado Eu vou colocar Um simples Tipo esse aqui Esse pincel Está lá embaixo Um dos últimos Então é só Procurar Deixar em branco E vou dar Ledo Espaçada Pra dar Esse efeito De brilho Colocar em todo O vestido Pronto Pra dar um destaque A mais Eu vou vir Com esse aqui Também está lá Um dos últimos Vou dar leve Espaçada Pra ficar o mais Simples possível Porque como pode ver Aqui não é tão Brilhoso E agora Eu vou aqui Na camada De cima E faço a mesma Coisa Vou com outro Pincel Tá vendo Que fica Mais claro Tipo Porque a camada Não está Em linear A outra camada Estava Por isso Que fica Que esse tom Eu opaco Por isso Que eu gosto De usar As duas camadas Estou dando Batidinhas De leve E vou dar Também Um pouquinho Aqui Na maquiagem Minha A velocidade E um pouquinho Aqui em cima Pra dar Aquele Brilho E também Eu vou vir Com esse Pincel Aqui Que eu gosto Muito Pra dar Um brilho Nas bochechas Isso Isso É uma coisa Minha Não precisa Se não Quiser Fazer Isso É uma coisa Minha Que eu faço E acho Porque eu acho Bonitinho E pronto Pra tirar A opacidade Só vem aqui E remover Pronto Removeu Ficou bem legal Esse efeito Tá vendo Ficou bem simples Bem quase O original Aí agora É a última Parte Da iluminação Mas essa Parte Vou fazer Toda Nessa camada Aqui de cima Ou se preferir Pode criar Outra Vou criar Outra Aqui Aí eu venho Com esse pincel Aqui O primeiro De todos Terminou A opacidade Da camada Um pouco Peguei O estabilizador E vou dar Leves risquinhos Assim Na parte Que eu escolhi Pra iluminação Eu vou colocar O brilho Dos lábios E o risco Aqui em cima Também Isso aqui São detalhes Da pessoa Tipo Do próprio desenhista Você não precisa Fazer igual E pode inovar Também Isso é uma coisa Pessoal Minha É como O vídeo É comum Desenhar Praticamente Como eu desenho Como eu faço Pra tentar É bom Deixar Deixar explicado Como eu faço Tudo Colocar Também aqui A iluminação Do olhar Eu gosto De fazer Um círculo Em um Ou dois Tracinho Isso também Vai do estilo De cada pessoa Essa parte Aqui vai muito Do estilo De cada um Também eu gosto De fazer Esses risquinhos Assim Na sobrancelha E agora Eu vou pintar E agora eu vou pintar Os cílios Dela de preto Tá bem clarinho Eu vou pintar De preto E agora eu vou pintar E agora eu vou pintar Depois de ter colocado Todos os detalhes Que desejar Você vai vir agora De novo No borrar E vai borrar Onde você desejar Onde quer que Fique mais uniforme Não fique tão retinho Assim as pontas Eu normalmente borro Onde tem as pontinhas Do pincel Onde termina Onde começa o pincel Pra dar esse efeito Mas Digamos Mais bonito Pra não ficar Eu não gosto De nada muito retinho Porque eu acho Que traços Muito retos Dá Um efeito Muito cartoon Seu estilo De desenho Seja bem cartoon E o meu Não é tão cartoon Assim O meu Digamos que é Um cartoon Realista Eu não sei Explicar o meu estilo Ai gente Então Então é isso Já borrei Aqui Onde achei Que tá legal Precisa borrar Um pouquinho mais E pronto Também Fim aqui Nas Nas Rosas Essa Essa é a parte Mais legal Que dá Aquela vida O desenho Vê Olha a diferença Aqui tá bem retinho Você Coloca um borrar Por cima Daí Esse efeito Mais legal Mais Profissional Digamos Assim Pronto Agora Eu vou partir Para o cabelo Deixar Essas duas camadas Aqui Agora Eu vou partir Para o cabelo Vai ser Que é a mesma Técnica De sombra Que eu fiz No No resto Do desenho Na pele E no vestido Eu vim com Esse pincel Aqui A cor do cabelo Dela Aqui Tá bem escuro Eu apenas Peguei A cor E já fica Aqui Uma cor escura É só Diminuir A opacidade Bem E definir Que melhor Como queira Se é um pouco Mais avermelhado Aqui Eu não preciso Colocar A mesma cor Que a pele Porque a camada Está diferente Ou seja Eu só vou usar Uma tonalidade De cor Eu já escolho Logo a sombra É como eu falei A primeira sombra Pega mais Espaço Do desenho Tipo Essa sombra Aqui Tá muito Marrom Não gostei Dela Vou mudar A cor Dela Até achar Que fica Do meu Agrade Não Não Ainda Não Assim Ficou Bom Aí O que eu vou fazer Deixar em normal De novo Aquela mesma técnica Para pegar A cor que eu usei Aqui Foi esse vermelho Vou salvar Caso eu queira usar Depois E vou fazer a mesma coisa Gente Eu só estou repetindo O processo Por isso Por isso Que eu estou Rápido Assim Porque eu já Fez O processo Já Antes Nesse vídeo Aqui Aí é só Passar Como eu disse Essa camada Não precisa ser Tão escura Você deixa A opacidade Bem baixa Mesmo Porque essa sombra Não vai pegar Mais Que você pode Colocar Sem medo De ser feliz Na parte Não vai pegar Iluminação Tipo nessas partes Aqui assim Que eu Que eu sei Eu tenho em mente Que não vai pegar Iluminação Nenhuma Eu coloco mesmo A sombra Sem dói Verdade Aí É depois É só unir E fazer a mesma coisa Aqui Aqui E aqui Desminuir A opacidade Agora O espaço Vai ficar Mais reduzido Tá ligado? Você vai colocando Mais entre as linhas Para dar aquele efeito De divisão No cabelo Mais perto Da linha Você coloca Depois que eu Terminar toda Essa segunda parte Da Da sombra Eu percebi Que não precisa De uma terceira parte Porque o cabelo Delas já é escuro Se fosse um cabelo Mais claro Eu dava Uma terceira camada De sombra Mas aqui Eu acho Que não precisa O que eu vou fazer agora Eu vou unir Aqui a camada Vou apertar Porque é uma nova camada E cortando de novo E vou deixar E vou deixar em branco E vou deixar em branco Ficou esse pincel Aqui E vou dar Uma leva passada Nas pontas Para deixar As pontas Claras Gente Isso dá um efeito Tão legal No desenho Vocês não tem ideia Olha Deixa as pontas Veja a diferença Aqui Fica tudo muito escuro Muito Muito escuro Aí você aperta aqui E dá aquele efeito Bem legal Tá vendo Essa já é uma dica Ai bom dia Agora eu vou pra Iluminação Criar uma nova camada E faço aquele mesmo processo Com adicionar Vim aqui com o pincel E vou dar Passadas no cabelo Eu vou diminuir aqui A opacidade Até eu achar que está bom Passada no cabelo Essa não é A iluminação Final Então eu só dou assim As passadas As longas No cabelo Eu não preciso fazer Aquele efeito Degrader Bem feito É só assim Esse risco Pra dar esse efeito Assim Como vocês estão vendo Vou fazer em todo o cabelo Tá gente Esse mesmo processo Aí pronto Depois de ter feito Todo o cabelo Eu vou vir de novo Com borrar E vou borrar As pontinhas Pra fazer aquele efeito De novo Que na minha opinião Que na minha opinião Deixa o desenho Mais bonito É só nas pontinhas Pronto Pronto Depois de borrar Todo o desenho Agora bora Para a iluminação Final Você vai Unir de novo A camada E vai criar uma Só que não vai apertar E cortando Porque se apertar assim O efeito Vai ficar meio linear Então eu não quero Eu deixo Ela normal E deixo no adicionar Também E venho com esse pincel Aqui Deixa eu ver se eu acho Aqui Por aqui Aqui É esse Esse pincel aqui O lápis Com a cor branca Eu vou dando Leves tracinhos Pra dar esse efeito De degradê Que vocês tanto amam No meu desenho Olha como dá o destaque Claro que eu não deixo Tão brilhoso assim Eu diminuo a opacidade Um pouco Vai dar um destaque Super bonito No desenho Tá vendo Olha Deixa eu fazer Essa parte aqui Pra vocês verem A diferença Olha Essa parte aqui Pra todo o resto Do desenho Fica muito bonito Tá vendo É assim gente Que eu faço O brilho do cabelo Tá vendo Sem muito mistério Eu faço Não vou fazer Nele todo É um processo Trabalhoso Mas que vai valer Muito a pena No final Vocês vão ver Aí depois De você ter feito Em todo o cabelo Você vai vir De novo Com borrar E vai borrar As pontinhas Isso vai fazer Uma diferença Danada Vocês não fazem Deia Vão por mim Se você borrar Os tracinhos Dos seus desenhos Vai ficar Muito mais bonito Claro Que dependendo Do seu estilo Se você não for Muito cartoon Claro que fica Mais bonito Um risco Retinho Certinho Bem cartoon Mas se não for Se você quiser Aprender outras maneiras Se tiver aprendendo Tipo Um mais realista Um corpo mais realista Um cabelo Eu sugiro muito De você borrar As pontinhas E pronto Olha a diferença Sem brilho Com brilho Aí você se quiser Pode também fazer Com Esse pincel aqui Você vai vir Na camada do cabelo Selecionar a opacidade Pra não sair Voltar lá Na camada E fazer Umas leves Batidinhas Pra dar Aquela iluminação Ainda mais bonita Tá vendo? Vai ficar Ainda mais Maravilhoso O cabelo E eu gosto Também De pegar Uma cor Tipo Um rosa Eu peguei Esse rosa Aqui Eu diminuo Muito A opacidade Aqui No cabelo Diminuo Muito A opacidade E dou Uma leve Passada Pro cabelo Ficar com Tá vendo? Deu um efeito Meu avermelhado Pronto Só faço isso Vou tirar Aqui Pode tirar Também aqui A opacidade Por aqui Volto lá E está pronta A iluminação Agora a última Parte que eu faço É soltar Mais fios Tipo Eu venho Com esse pincel Aqui Na camada Onde eu fiz Esses Cezinhas Brancas Na mesma camada Mesmo Eu venho Seleciono Aqui uma cor Do cabelo Dela E faço Mais linhas Tá vendo? Coloco mais linhas No cabelo Mais fios Solto Pra dar esse efeito De cabelo Mais solto De fios Mais rebeldes Eu acho que fica Muito bonito Faço várias cores Tá gente? Coloco no cabelo Tudo Ai gente Esse vídeo Tá muito grande Mas foi essencial Espero que vocês Tenham aprendido Mesmo Dessa vez Eu tentei explicar O máximo Que eu pude Você pode Colocar algo De si Também No desenho Não é obrigado Fazer igual Ao meu Isso aqui é Só uma ideia Mas você pode Diferenciar muito Depender da sua Imaginação Coloque Coloque sua Imaginação Pra trabalhar Mas O que eu tô fazendo Já é um grande Começo Agora você Não pode dizer Que não sabe Pintar mais No índice Não tem como Não saber Mais pintar No índice Depois dessa Técnica Tão boa Porque quem Desenha no celular É difícil E como eu sei Que é difícil Fazer um desenho Mas você fazendo Com essa Técnica De fazer no papel E pintando no aplicativo Tá vendo Como fica bonito E tem gente Que nem acha Que é feito no papel Tem gente Que acha Que é feito Todo digitalmente Isso é o que Faz a magia Acontecer Aí agora Eu só vou Adicionar os detalhes Mas tá praticamente Pronto gente Só vou finalizar Com os detalhes Tipo Vou pintar o fundo Com essa mesma Técnica de linear Vou criar uma camada Linear E vou escolher Uma cor Pra pintar o fundo Depois vou unir tudo E colocar Os detalhes Tipo Vou colocar um brilhinho Aqui no brinco Um brilhinho Em algum lugar mais É só isso Detalhes Minhos Que Não preciso mais Tá falando aqui Tá bom Espero que vocês Tenham realmente Aprendido Eu fico muito carinho Nesse vídeo Muitas pessoas Me pediram Então eu fico Praticamente Pensando nessas pessoas Porque Realmente Fazer tutorial Pelo celular Não é Não é uma coisa Muito boa Não é uma coisa Muito fácil Principalmente Editar o vídeo Também não é muito fácil Mas espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Aprendido Alguma coisa E deixa aquele like Comentário Pra incentivar Porque incentiva Muito É E o que eu ia falar Mas Esqueci Mas É isso Pessoa Até o próximo vídeo E tchau E sim Eu lembrei agora No final Deixa aí nos comentários Dicas De Truques Alguma coisa Que você Quer aprender A fazer Tipo Deixa Deixem ideias Aí de vídeo Pra mim Tá bom Tá bem Porque Praticamente Minhas ideias Acabaram Agora Eu tava com esse Compilar de vídeo Na cabeça Pra fazer Mas Praticamente As ideias Quase sumiram Agora Tô com poucas ideias Então é bom Vocês Sei lá Falarem O que vocês querem Tá Até o próximo vídeo Beijos Tchau Fui Tchau